Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades de alguém Tem outro que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incerteza Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdeu Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vence Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de dor Outro de solidão Só o crente Só o crente que jamais Chora em vão Pois quando o crente chora Choro dele é diferente Ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno Fez as portas O inimigo Estremece Toda vez que você chora Cada lágrima Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Aleluia Pois quando o crente chora O choro dele é diferente Ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno Fez as portas O inimigo Estremece Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Eita não Oh glória Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode o meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não querer mais me ver Pode até a sorte Me enganar Minha própria vida Me esquecer Já me acostumei Já me acostumei Com isso Ser pisado Por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra mim Minha Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo esquecer A sua voz em me dizer Meu filho Eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida E peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Mas sempre está perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Jesus não vai me dejeitar Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Eu estou aqui 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada, mas fui então Nas garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Eu hoje estou bem, mas já fui embora Eu hoje estou bem, mas já fui embora Eu era uma casa abandonada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto na poeira Não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou E alicerçou, mudou de cor Me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça sol Sobreviva aos temporais E aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer Hoje sou casa de Deus E jamais voltizava No mundo eu fui chamado de tabera Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter paz, sem ter amor Foi derrubada Casas nova hoje eu sou Um barraco à luz de velas Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter paz, sem ter amor Coração no peito Coração no peito que às vezes bate acelerar E quando ele assusta o corpo inteiro começa a tremer Coração no peito que às vezes chora amargurar Quando entristece o rosto jamais consegue esconder Coração ferido que está vazio e tão machucado Quero que escute este conselho é pra você Vejo que do céu pra te vem descendo uma forte luz Pode abrir a porta e deixar entrar ela é Jesus E quando ele chega todos esses males tem que ir embora Bate coração pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Me recordo agora de um triste fato acontecer Quando uma viúva chorava muito porque perdeu O seu filho amado, sua esperança, pois era o único Muitos consolavam, ninguém podia nada resolver O seu coração cheio de tristeza e amargura Com a multidão levava o morto pra sepultar E Jesus chegando disse pra ela não chores mais Pode alegrar o seu coração, pois eu sou a paz Tocou no esquivo e então morto viveu na hora Pai de coração pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Na presença dele até a tristeza tem que alegrar E a tristeza tem que alegrar E a tristeza tem que alegrar Um certo dia no caminho de Emmanuel Um certo dia no caminho de Emmanuel Alguém com coração aflito conversava Você viu o que aconteceu Você viu o que aconteceu Mataram o filho de Deus E agora o que será de nós sem ele aqui Mas de repente um viajante deles se aproximou Perguntou por que estás triste O que vai comentando Ficou uma pergunta quase sem respostas E olhando um para o outro Respondeu então Cleófas És um peregrino em Jerusalém Que não está sabendo o que aconteceu Mataram o nosso mestre e o grande profeta Poderoso em obras E chegando na casa para onde iam O viajante fez Queria passar Eles então pediram Fique aqui conosco O sol já se declina A noite vai chegar E eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor Foi no partir do pão Quando ele orou foi que eles perceberam E quando abriram os olhos para o contemplar Já não estava mais Só estava ao seu lugar E os dois desceram a Jerusalém Com o coração repleto de alegria Dizendo Não ardia em nossos corações Quando ele falou conosco naquele dia E quando chegaram em Jerusalém Disseram aos discípulos Ei, nós temos o mestre E eles perguntavam Onde ele está Onde ele está Não sabemos dizer Só sabemos dizer Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada Na estrada da vida Em minha alma Minha alma apagada Na escuridão Nas garras da morte O senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco a teriva Fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui entanto Já fui ponte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco a teriva Fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui entanto Já fui ponte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Qual dos dois Que está com pressa Para ir embora Deve ser o grandão Ele não gosta de culto Diabo incomoda Quando está no meio do fogo Aí tem que ir embora Fazer rolo Diga pro seu irmão Eu sobrevivi Vai Olha pra mim Quem sou eu Aquele que já foi vendido Para ser escravo Mas Deus de mim cuidou Deus vai cuidar de você Quem sou eu Já fui jogado Para os leões Para ser devorado Mas a boca deles Meu Deus Ele vai fechar a boca De muita gente Em São Vicente Aqui ainda Eu vou simplificar Melhor pra você Olha bem pra mim Aqui Escuta Vá cuidar da tua mulher Não entendeu? Olha pra mim Vá cuidar do teu marido Vá cuidar da tua filha Vá cuidar do teu filho Para de cuidar da vida Dos outros Vá cuidar da tua casa Aquela vida diz que Ninguém sabe ele Que pastor caiu Ninguém caiu Cuida de ti Disseram que eu tinha amor Vá cuidar da tua filha Ei Passei no vale da tortura Mas sobrevivi Eu sobrevivi Mais alto Mais alto Vai Eu sobrevivi Estive quase morto Mas a mão de Deus Chegou pra Deus Diga aí Eu sobrevivi Vai Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Levante a mão E atore a ele E assalte a ele E assalte a ele Vai Aleluia Estamos aqui na obra Hoje Seu Antônio Um cafezinho Obrigado É muito Para o senhor Seu Antônio Sempre aqui Seu Antônio Não é nada E ative a uma ferida Por quem me abraçou Já fui vendido Já fui vendido E traído Pelos meus irmãos Já fui lançado Já fui lançado na cisterna Só Deus Só Deus O mundo inteiro O mundo inteiro O mesmo Me esqueceu Ainda estou vivo Porque Deus é Deus Ele misericórdia Cuidou de mim Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Quando todos me deixaram O meu Deus Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Ainda estou vivo Porque Deus Não me esqueceu Diga a pessoa mais linda Que está ao seu lado Sozinho jamais Pode o mundo inteiro Me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não queira mais me ver Pode até a sorte De me enganar Precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas Deus Vai mudar Tua história Quem acredita Que vai Mas a vida É assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça a Deus pra mim Que há E olhando pra o céu Como é que eu digo Jesus não vai Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Quem acredita Levante a mão pra o céu E adore a ele Exalte a ele aqui essa noite Ele não quer te ver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dar forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E aí E te dar forças pra vencer Quem acredita Que vai dançar Levante a mão pra o céu E adore a ele Eu senti ele aqui A dor De procurar Não assinar O bom Jesus está na festa Jesus está na festa Aleluia A dor De se clamar a perdição Não rezo Chegou nessa mulher Que chegou aqui E os médicos disseram Que não tem mais jeito Quem sabe ela veio aqui hoje É o último dia Porque chegou aqui sem forças Mas se ele vem A Deus Senhor, tu é aquele que pode Operar o milagre aqui hoje Se assim for da tua vontade Deus faz ao teu querer Se ele é o teu amigo Seu nome Se foi ele quem apareceu Reposso Depois de um tempo dias Que você tem mais tempo Por ele Naquela vida Eu já não desistei aqui Uma coisa Eu não sei Se o nome Que é o teu amor E ele é o teu amor E a ressurreição Não é nem que a senhora Mas não está Eu sou o teu amor E o teu amor Abre a boca e adore Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele tem o alacalacé Só da glória quem tem glória 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 Se tem glória de Deus, aí adore a Ele O vento balançou Ele ainda tem glória Repreendeu Quando Ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu mar Jesus na terra Se o vento me encerrar Se o vento sobrar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu mar Aqui está Jesus de Nazaré Se o vento me encerrar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Eu quero louvar a Deus aqui Esta noite pela vida Do Angus Pelo carinho que teve com a gente Convidar a gente pra chegar aqui E eu conheci esse povo lindo Que vai morar no sul Porque aqui todo mundo é igual Todo mundo aqui é farinha Do menos Eu gosto de resumir É para danar de guarda Viu? Aqui não tem Ninguém aqui tem sangue verde Que nem o Hulk Viu? Mulher maravilha e superman É só lá na Hollywood Estamos aqui porque Deus nos escolheu Para estarmos aqui hoje Quero parabenizar a festa Parabenizar a todos os pregadores Os cantores que Me antecederam aqui hoje Que Deus possa abençoar a vida De cada um de vocês Que Deus faça cem vezes mais Do que fez na minha vida O segredo do sucesso é simples Irmãos É só descer É só descer Descer o seu E eu quero louvar a Deus Por esse privilégio de estar aqui Louvar a Deus pela vida Do pastor da igreja Que abriu espaço Se você deu para que essa festa acontecesse Que Deus abençoe a ele A sua família A sua casa A sua vida A sua esposa A seu ministério Deus seja louvado pela sua vida Muito obrigado Gostei que você é pretinho A minha também Coisa boa Todo preto é parede Nós somos quase iguais Ainda bem Aqui todo preto é igual Esse hino que eu vou cantar aqui agora O mestino do pastor Ele vem da sua cidade Ligaram pra ele Pra ele falar Olha Tu vai pra outro canto Aonde até a água Pra beber é ruim Ele eu vou orar E falar com Deus Aí foi orar assim A minha aparência pode ter braços e franço E por isso os inimigos se atiram contra mim Nada é fácil Contra todas as barreiras eu consigo Tenho coragem Esforando Me contento com o que eu tenho Porque eu vivo Além da imagem Pois quem olha Aparente Menospreza O que é de Deus Se espeste Das promessas Que ele pesa Os que são seus Quando diz Da mesma cova Que cavaram Contra mim Cairão Ele é toda reunião Que eu quero E falar Meu irmão Eu sei que Ele nasce cordeiro Mas sou filho Do leão Eu sou filho De leão Eu sou filho De leão Eu sou filho Ninguém fere Nem zumboca Ninguém mata Ninguém toca Deus é minha proteção A pediça Outra muralha Espeito O ar Se na visão Posso ser pequeno Em prazo Mas Deus Me faz Campeão A aparência De ovelha Mas aqui Dentro da veia Corre sangue De leão Vem cá Levante a mão E agora Vai Levante a mão E agora E agora E agora E agora E agora E agora Por que Pois a sua Pequeno A aparência Revelou Teus Segredos O primeiro Vendaval Você morreu Não faz Se entregar Se entregar O inimigo Aponta Teus defeitos E você Não nega O diabo Olha pra você E fala Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não tens És um fraco Limitado Que só tens A perda Vai Deus fala Mas tem que Com isso Tu basta Pra mover Os braços De Jeová O Espírito Santo Olha pra você Mas ó Ei Você pode Ser corteiro Mas é filho Do leão De Jeová Tu és filho De leão Não Tu és filho De leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar As muralhas Deus te enche De um som Você é pequeno E fraco Mas Deus Que faz campeão A aparência De ovelha Mas por dentro De tua veia Corre sangue De leão Eu sou filho De leão Eu sou filho De leão Eu sou filho De leão Você é filho De leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar As muralhas Andarás Você é pequeno E fraco Mas Deus Que faz campeão A aparência De ovelha Mas por dentro De tua veia Corre sangue De leão A aparência De ovelha Mas por dentro De tua veia Corre sangue De leão Pode o mundo inteiro Eu me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não queira mais Me ver Pode até a sorte De me enganar Minha própria vida Me esquecer O que é que eu digo Em meio a tudo isso? Já me acostumei Com isso Ser pisado Por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo A vida é assim mesmo Aleluia Ó Eu não vou desaninar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer Lá sua voz me diz Sei o que? Meu filho eu estou aqui Aleluia Olha só Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Quem quer levantar a mão E agora é o Senhor E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E o que? E me dá forças pra vencer A sua mão vai me restaurar E o-o o que? E a sua mão vai me ajudar E agora é a Vuillia Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado em pincel A ponte entre a vida e a morte, eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada, mas cuida Nas garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é este mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou, Jesus consertou Verão sem lua, verão sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui bom dizer, que hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu era uma casa abandonada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto na poeira Não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor Me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça sol Sobreviva aos temporais E aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer Hoje sou o casar de Deus E jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabera Um barra com a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera Um barra com a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera Um barra com a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Mas hoje minha história foi mudada Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Mas hoje minha história foi mudada 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 Pode o mundo inteiro me deixar Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar Pode a minha mãe me rejeitar Pode a minha mãe me rejeitar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra mim Minha Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Já me acostumei com isso Eu não quero Ser pisado por alguém Hum Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar que não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Mas sempre está perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer 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 E me dá pra vencer Amém. 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 Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços, quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Correrei Correrei em direção ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços Sempre abertos Sempre abertos Eu escolho voltar Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Pra viver contigo Eu escolho voltar Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então E então Foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta E de nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então E então Foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu Que venceu A morte Ressurgiu Ressurgiu Em vida Nada o parou E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado Está O amor O amor Que venceu A morte Ressurgiu Em vida Nada o parou E hoje E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado Está Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta Eu te só não estarei Tanto tempo Achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Tanto tempo Tanto tempo Achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Unidade Amém 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 O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás Tu és meu Deus, comigo estás Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que reina Eu vou crer na Sua palavra Deus que reina Deus novamente Deus que reina Bendiga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor Canta louvores ao Seu nome altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E à noite a Tua fidelidade Super abundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Super abundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor E canta louvores ao Seu nome altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor Minha noite a Tua fidelidade Super abundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Super abundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa canção Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Tu és a nossa alegria Aos quantos louvores te adoramos O Senhor é a nossa roxa Super abundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Super abundante graça Jesus ofertou a nós Cada nos faltará Ele é o nosso Senhor Super abundante graça Jesus ofertou a nós Super abundante graça Jesus ofertou a nós Como são retos os teus caminhos Sua palavra é para mim Sua palavra é para mim Venha o teu reino Aqui com você Permanecer Venha o teu reino Sua palavra é para mim A sua vontade é para mim Como alimento Como alimento Pão de sem fim Pão de sem fim Venha o teu reino Venha o teu reino Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino Venha o teu reino A sua vontade Vou obedecer Venha o teu reino Venha o teu reino A sua vontade Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais E eu quero mais Venha o Teu Reino Aqui com você Vou permanecer Venha o Teu Reino A Sua vontade vou obedecer Venha o Teu Cristina Amém. 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 Amém.